O povo judeu tem sido o ovo de um ódio infundado e de um ódio gratuito durante séculos e milênios. Parece ser algo perpétuo que desaparece e volta ciclicamente. A morte aos judeus foi planejada e foi desejada por dezenas de tiranos durante a história. Desde Faraó, Nabucodonosor, Antíocos, Amman, Stalin, Hitler e outros também. Essas nações, esses povos, muitas vezes quiseram exterminar com os judeus em várias épocas. Em cada, como a gente fala na Gadá de Peça, em cada geração, existe uma nação que pretende exterminar os judeus. Os judeus foram perseguidos, começando com o Faraó, depois veio Nabucodonosor, veio os Amalequitas, veio os gregos, depois vieram os romanos. Persas, nesse meio tempo, também estiveram presentes tentando exterminar os judeus. Os czares russos, os nazistas, as inquisições, os libelos de sangue, os massacres da Idade Média, os pogrons. Os judeus foram expulsos praticamente de quase todas as terras onde eles moraram, onde eles passaram. Foram expulsos da Alemanha, foram expulsos da Espanha e Portugal, da Inglaterra e Grã-Bretanha, da Itália. Até mesmo de sua própria terra eles foram expulsos. É uma coisa que a gente vem acompanhando ciclicamente por durante séculos e milênios. Milhões e milhões e milhões de judeus morreram simplesmente porque nasceram judeus. Foram assassinados e perderam suas vidas cruelmente, sem um motivo muito lógico para isso. Você vê, por exemplo, lá nos primórdios, babilônicos e depois romanos. Estima-se que eles assassinaram e mataram três milhões de judeus. Depois dos babilônicos, depois dos romanos, venos cristãos, os muçulmanos, por durante uns quinze séculos. Eles praticamente, através dos libelos de sangue, através dos pogrons, que eram massas inflamadas, insufladas pelo clero. Eles adentravam o gueto judaico e saqueavam e matavam indiscriminadamente. Cruzadas, inquisição, holocausto e outros eventos chamados de religiosos foram responsáveis por aniquilar e tirar a vida. De milhões e milhões de pessoas inocentes, pelo simples fato de eles tiverem nascido judeus. Até pouco tempo atrás, talvez imaginavam que o antissemitismo morreu nas câmaras de gás em Auschwitz. Hoje nós vemos outra vez esse ciclo, reacordar, reanimar, qual o motivo que leva isso tudo? Por quê? Será que os judeus são realmente tão nocivos à sociedade? Será que eles realmente fazem mal tão grande ao mundo, à sociedade? O que é que tanto incomoda? Hoje nós vamos tentar talvez entender, pelo menos um pouco, qual a origem e a causa disso tudo. O que é que leva esse antissemitismo infundado? Assista a live completa agora. Link na descrição. E aí